TUM DAS TALES Que é uma das histórias do TUM DAS TALES, na verdade só a primeira edição Que foi o Frank Frazetta que fez, que tem um conceito um pouco diferente Mas que vai ser cooptado pela editora lá nos anos 52 Quando foi TUM DAS, o rei do Congo Quando foi decidido que o personagem tinha que se aproximar mais do Tarzan Esse é um clássico problema de intervenção editorial Quem lembra de TUM DAS? Acho que quase ninguém lembra Porém, ele só vai cair nessa mesmice e no esquecimento Porque a editora que estava publicando, que o Frazetta, ele chega a apresentar o conceito E faz essas primeiras histórias com um personagem que vai remeter tanto a Tarzan Quanto a outras histórias que eram muito comuns até no início do século XX Final do século XIX, do mundo perdido O que aconteceria se a gente está na nossa terra, no planeta normal Mas o mundo não é conhecido completamente A gente não tem satélite nos anos 50 Que dá para esquadrinhar o mundo inteiro Todos, vários locais ainda eram desconhecidos Principalmente a gente está focando no mundo ocidental O eurocêntrico, o estadunidocêntrico Pós segunda guerra mundial É muito centrado nos Estados Unidos Então essa ideia da descoberta é muito forte Que é a ideia do desconhecido O espaço é outra coisa Ainda muito difícil de atingir O fundo dos oceanos também é quase impossível por causa da pressão Mas e outros locais? E outras terras? Será que existe uma terra subterrânea no nosso próprio planeta? Bem, várias ideias eram povoadas Várias tentativas de explicar o desconhecido Foram criadas pela ficção Ou foram desenvolvidas pela ficção Quando o Frazetta apresenta a Tunda Ele leva um personagem Que acaba sobrevivendo a uma queda de avião Ele cai no meio da África Que é justamente no Congo E aí ele vai se adaptar a esse mundo novo É um mundo isolado do resto da sociedade Por causa de montanhas Por causa de terremotos E outras coisas A sociedade, diga-se de passagem Os europeus O Oeste Norte do mundo Não tinha acesso Então só pode ser estranho E aí você encontra dinossauros Homens das cavernas E outras evoluções Diferentes De sociedades Que são mais próximas aos macacos Por exemplo Claro que a gente está nos anos 50 E mais uma vez Existem várias ponderações Que é um cenário Onde existe aquela ideia de preconceito Bastante evidente E aqui a gente vê esse homem branco Desbravando o desconhecido E salvando aquelas várias sociedades Enfim, esse é o cenário de Tunda Que vai sim se aproximar a fantasma Que vai se aproximar a Tarzan Mas se diferencia no ponto que existem dinossauros Nessa terra onde ele cai Homens das cavernas, como eu tinha dito Porém Não por muito tempo O Frank Frazetta Como eu comentei no início Ele fica só nessa primeira edição São 30 páginas Quatro partes de história Que vai mostrar A chegada dele E as interações Com sociedades diferentes O pessoal da montanha O pessoal das planícies Outros grupos sociais Que existem nesse território Até que chega Mais uma vez O homem branco Tentando destruir tudo Que não é o protagonista E aí ele descobre ouro Ele quer Tomar tudo para si E aí representa um grande perigo Porém O maior perigo Nessa ficção É que a história Foi cooptada Para se transformar Num novo Tarzan Numa ideia quase genérica De um personagem De um ocidental Na selva Enfrentando os perigos da selva Sejam eles Criaturas Animais Ou mesmo Principalmente Sociedades Que são Que não são ocidentais Povos originários Às vezes esses povos Inclusive São servindo de massa De manobra Para o pessoal Para um outro Um outro grupo branco Mostrando o branco Sempre como superior Então Ler Tundas Esses contos de Tunda Do Frank Frazetta É você mergulhar um pouco Nesses anos 50 Que vai remeter A anos anteriores Sobre como a sociedade Principalmente dos Estados Unidos Viu o resto do mundo Com esse ar de superioridade E a gente vê muito empregado aqui Outra coisa que vale a pena Compreender nessa leitura E aqui É muito bem explicado Na parte do retrospecto histórico Aqui nesse texto É que existe essa intervenção editorial Que vai inclusive Fazer o Frank Frazetta Sair da história E Tundas continuar Por No fim Apenas seis edições Mas as cinco edições Que ele não está São cinco edições De histórias Genéricas Tarzanísticas Muito mais tarzanísticas E tem um texto final Que fala sobre o gênero da história Vai tentar desenvolver Essa ideia Central Do reino perdido Mas ainda vai fazer A autora Que fez o texto Organizado por Giovanni Zanella O texto de contextualização Ele acabou Recaindo em alguns Anacronismos De Querer Colocar Identificar Esse cenário Como se fosse um Stone Stone punk Fazendo referência Um derivado Do cyberpunk Mas cyberpunk Que é um termo Que vai surgir só Nos anos Nos anos 80 Ok Remetendo A formas Da ficção Formas básicas Que a ficção Já trabalhava Em um momento Ou outro Em uma história Ou outra Mas formalização Acontece nos anos 80 E a partir dessa formalização Os seus derivados Esse aqui A gente tem Se utiliza Dessa ideia Da variação Do cyberpunk Para um stone punk Mas que é Altamente Descontextualizado Ou cria-se Tenta-se criar Contextualizar Dentro de uma ideia Anacrônica Mas num Depois em contra-obra Só estou fazendo Alguns apontamentos Nessa perspectiva De momentos Em que termos São cunhados E são desenvolvidos Stone's Tale Então Ela acaba Sendo Tanto esse resgate Do ponto de vista Do mergulho Nos anos 50 Na ficção científica Barra aventura Dos anos 50 Ao mesmo tempo Nesse momento De intervenção editorial Que atrapalha O desenvolvimento Natural De um personagem De um cenário Que o Frazetta Vem trazendo Outra coisa A própria Posição A participação Do Frazetta Na criação Nos textos Principalmente Nos desenhos E como ele consegue Trazer Esse traço dele Que vai ganhar Cada vez mais importância Ao longo Ao longo dos próximos anos Que é quando ele vai ficar Mais conhecido Enfim Esse foi Tundas Tale Só para complementar Como vocês viram Aqui a capa dura E surpreende O tamanho Da gramatura Desse papel Olha só Que barulho Acho que Faz Ele é bastante grosso Daria para Podia ser metade Do tamanho Ainda Não ia ter como Vazar Cor Ou mesmo Transparência Enfim Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curta o vídeo Assine o canal Assine o chapéu do Press Facebook Me siga no Instagram Arroba o Pressacá De falar sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Me ajuda bastante Trazer coisas novas Coisas diferentes Clica no link Faz qualquer compra Na Amazon De quadrinho A televisores E isso vai ajudar bastante A sempre Explorar Coisas diferentes Enfim Comentem Eu quero saber de vocês Se vocês conheciam Essa obra do Frazeta Ou não A gente com vários comentários Até mais E bons quadrinhos